O programa nos serviços de telefonia libera a lista de reclamações de paixões em todo o Brasil. Desde que houve a privatização dos serviços, praticamente tudo que foi acordado não é concreto. E são mais de 15 minutos. Em Brasília, a securita e a reforminha está, no momento, parada. Na última semana, o balcão do Pouche do Rua aqui da União, no fim de reportagem da UTFB, que estivou em Brasília para entregar um projeto, fazendo pedido ao deputado federal Ronaldo Ligueira, do ator da SEB, e essa iniciativa deve ser proposto de todo o país. Em 2013, a cobrança indevida nos serviços de telefonia fixa representou 31% das reclamações registradas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Já nos serviços de telefonia móvel, a cobrança registrou quase 50%. Os problemas enfrentados pelo consumidor em relação aos serviços oferecidos pelas empresas de telefonia lideram o ranking. Em Passo Fundo, nos últimos anos, o Balcão do Consumidor e o Procon registraram 1.119 reclamações em 2012, 1.788 em 2013, e em janeiro e fevereiro deste ano, dos atendimentos realizados, 40% das reclamações foram a respeito dos serviços de telefonia. Em Brasília, um pedido de instalação de uma CPI para investigar as práticas na cobrança das taxas de tarifas de interconexão foi feito em 2012 pelo deputado gaúcho Ronaldo Nogueira. Uma CPI sem avanço. Na realidade, o presidente da Câmara dos Deputados já poderia ter instalado essa CPI. Eu posso entender que talvez o poder de influência desses quatro grupos econômicos internacionais que detêm o controle do mercado de telecomunicações no Brasil tenha sido um dos impedimentos para a instalação da CPI. Segundo o deputado, desde 1997, ano da privatização do serviço, o modelo implantado deveria atender a qualidade, a competitividade e a universalidade. Infelizmente, se passaram mais de 15 anos e isto não teve resultados que satisfazesse o cidadão. O que ocorreu nesse período é uma certa passividade da nossa agência reguladora, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei geral das telecomunicações. Porque em todo este longo período não houve investimento em infraestrutura, não houve universalidade de serviços, não há competitividade no setor, porque são quatro grupos econômicos que detêm o controle do mercado em fatias iguais, o que torna para eles um ambiente de uma certa comodidade, onde poderá haver um acerto entre as operadoras de telefone, para que elas continuem dominando esse mercado. E o consumidor, na realidade, ele vem buscando, através dos órgãos de defesa do consumidor, através do próprio Ministério Público, porque eles não têm podido contar com o braço da agência reguladora, que deveria ser o principal organismo de Estado para defender o consumidor. Isso não tem acontecido. Nós esperamos que, com a instalação da CPI, nós possamos abrir a caixa preta das operadoras de telefone e verificar aquilo que foi arrecadado através da cobrança na interconexão de redes e aquilo que foi investido em infraestrutura. O projeto de lei apresentado impede que as operadoras também sejam detentoras dos ativos da infraestrutura e da prestação de serviço ao cliente. A infraestrutura deve ser pública. O que quer dizer isso? Se a infraestrutura ser pública, isto é estratégico para o Estado, inclusive para a própria segurança nacional. Porque com a privatização, hoje as próprias posições de satélite do Brasil estão sob o controle de empresas internacionais. Então a própria segurança do país hoje é vulnerável. Então se a infraestrutura ser pública, a antena ser pública, o satélite ser público e somente a prestação de serviço do telefone, a prestação de serviço telefone para com o usuário ser privado, nós teremos um ambiente melhor para a competitividade e o compartilhamento dessa infraestrutura por todos os prestadores de serviço. Inclusive, novos entrantes nesse mercado não enfrentarão a barreira que hoje elas enfrentam. Porque se a Claro tem uma antena, a Oi tem uma antena, a Tim tem uma antena e a Vivo tem uma antena, as pequenas operadoras de telefone, elas não têm capacidade de competitividade com esses grupos que detêm inclusive o controle da infraestrutura. No gabinete, Rogério Silva, coordenador do Balcão do Consumidor e do Procon de Passo Fundo, pediu apoio e entregou ao deputado Nogueira o projeto de lei nº 5.196, de 2013, de autoria da Presidência da República, que tem como objetivo dar mais força aos PROCONs de todo o Brasil. O cidadão não tem a quem recorrer, quem está próximo do cidadão é o PROCON, porque o PROCON está lá no município. Nós precisamos fortalecer os PROCONs, podem contar comigo, eu farei também desta luta para que esse processo tramite com a melhor celeridade e nós possamos ver os nossos PROCONs autônomos, independentes, fortalecidos, com uma melhor robustez para atender o cidadão.